Olá pessoal, nesse vídeo veremos como ver as fotos, stories, vídeos que você curtiu no Instagram do seu iPhone Pra você tá vendo aí os arquivos que você curtiu no Instagram do seu iPhone Primeiramente você vai tá aí no Instagram Depois você vai em perfil Depois você vai nos três esquinhos, clica nos três esquinhos Depois você vai em sua atividade Depois você vai em interações Depois você vai em curtidas E vai aparecer aí tudo que você curtiu Então é isso, espero que vocês tenham gostado E até a próxima